Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, vídeo de comprinhas do mês de agosto E tem muitas roupas aqui de frio Acho que é o que mais tem Mas enfim, vamos começar logo pro vídeo não ficar longo Comprei esse microfone Que na verdade é do mês passado Eu esqueci de mostrar pra vocês que está super em alta Comprei na Shopee Eu acho que foi R$39,00 e pouquinho E é tipo assim Rosigold Eu mostrei ainda no Stories E chegou no dia Ou foi um dia anterior Que o Bolsonaro foi inelegível Até brinquei, Bolsonaro é inelegível E maravilhoso Ele é por Bluetooth Tipo assim, os vizinhos vão me matar Não sei se está funcionando Dá pra vocês entenderem Maravilhoso E ele vai mudando Ó Dá pra brincar Olhem isso Esse daqui é baixo Não, dá pra falar bem alto Então tipo assim Dá pra brincar com a família Dá pra fazer festa Enfim Esse daqui eu saí gritando Bolsonaro é inelegível Esse daqui eu paguei R$38,00 R$39,00 Um pouquinho O Rosigold era um pouco mais caro Mas gente, muito lindo, né? Minha cara Então é isso Paguei mais caro Esse daqui é do mês passado Agora vamos começar, né? Vou ver aqui o que eu escolho primeiro Vou começar com esse que está por cima Que é da Riachuelo Da Moda Casa Essa daqui é uma colcha Ela estava na promoção Por R$89,90 E eu achei esse azul lindíssimo Eu sempre compro rosa Lilás De oncinha Então eu quis comprar esse Que eu achei muito verão Muito verão Por quê? Porque ele tem esses desenhos Que parece uma água Marinha Mas ele é dupla face, ó Tem esse aqui Todo liso Em azul E tem essa parte Que é estampada Ainda não usei Ele estava na promoção Por R$89,90 Achei lindo, gente Olha isso E geralmente são carinhos, né? Mas quando entra na promoção Vale a pena comprar Então da Riachuelo Foi esse Agora eu vou mostrar Calma aí Da Pernambucanas Tem pouca coisa Porque a maioria é da C&A Cada babado, gente Mas eu vou mostrar Esse daqui da Pernambucanas Que ela está amassada Porque eu comprei ontem Então ainda está com etiqueta Ó, certinho De R$29,99 Eu paguei apenas R$9,99 Nesse cropped Verde-limão Eu comprei maior Porque do meu tamanho Acaba que fica Parecendo assim O sutiã, sabe? Quando eu compro assim Ele maior Ele fica mais soltinho E mais comprido Então atrás Ele é liso E na frente Tem essa estampa Assim tropical Já esperando Os dias mais quentes E esse daqui também De R$29,99 Paguei por R$9,99 Tem o gato O rei da casa Nem tem o gato Não curto muito Mas eu achei Esse azul lindíssimo Esse gato estava muito fofo Também Mesma coisa Eu comprei Maior Porque fica mais comprido Esse azul ainda Mais compridinho O verde é mais curto E eu gostei Porque a manga Assim, ó Ela é dobradinha Então fica arrumada Das duas Não fica com cara Tipo, é só uma t-shirt Só a manga Tá dobrada, gente Já faz toda a diferença Pra também Pernambucanas Também comprei ontem Ó, ainda está com etiqueta Esse sapatinho Que eu não lembro Deixa eu ver Acho que de R$79 Não lembro Mas ele estava por R$49,99 Gente, ó A etiqueta vermelha Esse daqui é da Pernambucanas mesmo Ó Esse daqui é prático Pra trabalhar Porque ele tem um elástico, ó Muito confortável É escurinho Então não fica parecendo Toda hora sujeira, gente Eu amei Tudo de bom E eu sempre amorei ele E esse daqui também Esse daqui Ele estava por R$59,99 Quando ele lançou Eu acho que ele estava por R$130 Esse daqui é da Via Uno É o mesmo jeitinho, ó Também aqui de elástico É um slipão, né? E aqui na frente Ele é todo de oncinha E ele é peluciado Esse daqui é da Via Uno Sempre tem promoção na Pernambucanas Ah, é muito fofo e estiloso Esse lado, ó Branco Dos dois Amei Esse daqui Estava mais R$10,00 mais barato Mas eu super Apenas dois Aí da Pernambucanas acabou Vou pra C&A Vamos surtar agora Porque eu estava com muitas promoções Inclusive gravei pra vocês E depois quando eu fui Na outra semana Estava mais barato ainda, gente E aí comprei esse casaco enorme Aí acho que tá preto Mas é verde, ó, gente É um verde bem escuro Verde mata Que eu já tenho um verde Mas cheguei De pelinho E aí comprei esse daqui Pelinho domina Está super na moda As inimigas piram Com os pelinhos Então, ó Esse daqui ele é liso Estampado E aqui na ponta, ó Ele tem um moletom Então dá pra fazer vários looks Aqui, ó Na manga também, ó No punho Ele também tem moletom E olha isso, gente Por dentro Ele é todo forradinho Muito Perfeito, gente Isso daqui é muito quente Já tô pensando Nas próximas viagens O preço Não sei o exato Porque aqui embaixo Ele tá meio que rasgado Eu até tentei descobrir Mas eu lembro Que ele era uns 200 e pouco Aí ele foi pra 179,99 E eu comprei por apenas 79,99 Nem acredito que isso, gente Não dá nem metade do preço De quando foi lançado Então eu aproveitei, né Só que esse daqui Já tem que comprar Um tamanho menor Porque ele é bem grande Esse daqui ainda ficou grandinho E, ó Ele tem essa golinha Que dá pra vocês usarem Tanto fechado E a gola vem até aqui Ou mais abertinho Gente, é muito fofo Ai, muito quente Só esse daqui Não precisa de mais nada E aí, não satisfeito Eu fiz o quê? Comprei o preto também Agora esse daqui É bem preto mesmo, ó Esse daqui é preto O outro é bem verde escuro Ó, mesma coisa Moletão aqui E aqui Gente, mesma coisa, tá? Só muda a cor Todo forrado por dentro Perfeito, gente Também de duzentos e pouco Foi pra cento e setenta e nove e noventa E agora Setenta e nove e Não, esse daqui não foi nem setenta e nove Olha, gente Agora que eu lembrei Que eu lembrei não Que eu vi na etiqueta, né O preto estava Sessenta e nove e noventa e nove Esse aqui ainda estava mais barato Que o verde Mas é claro que eu aproveitei a promoção, né, gente Porque esses casacos São bem caros Então, mais vindo da C&A Então, valeu super a pena Essas comprinhas de inverno E aí, da C&A Não satisfeita Comprei o quê? Três t-shirts Duas são minhas E uma da minha mãe Mas que também é minha Porque eu já usei Já até tirei foto Essa daqui Rosa Com verde e limão Ela é bem compridinha E é linda Tá sem preço Porque eu já usei, né Essa daqui Eu acho que foi Dezenove e noventa Essas camisetinhas Custou em torno de Trinta e cinco Quarenta reais Na C&A Então, aqui na frente Olha, tá escrito The Rolling Stones Sixty E ainda, ó A linguinha do Rolling Stones Bem verde neon Atrás ela é lisa E esse rosa bebê Também comprei essa Que eu sempre namorava Ela também tava na promoção Acho que tava vinte reais É um cinza bem escuro E aqui ela tem o símbolo, ó Do Batman E aqui ela é toda De veludo Ó, passando a mão Pra vocês escutarem Toda de veludo Atrás ela é lisa Gente, isso daqui A cor dela Me destacou É um cinza bem escuro E essa daqui é da minha mãe Essa daqui é da sessão masculina Que também tava assim Na promoção Acho que daqui Tava quinze ou vinte reais Tava muito linda, gente Essa daqui eu me apaixonei Pela estampa Que parece uma mandala Então, na sessão masculina Também tem sempre Umas camisetas divertidas, né? Essa daqui é bem comprida, ó Traz ela lisa Mas o tom de vinho dela É muito lindo Gente, olha isso Toda colorida aqui Com neon Então tinha umas camisetas Bem bonitas Na sessão masculina também Então eu peguei essa Mas essa tá com a minha mãe E eu pego emprestada Aí também comprei Uma bota Foi cem reais Ela tava na promoção Da loja de Minas Calçados Uma loja de uma amiga Ela é aqui perto Então lá ela tem couro Tudo E ela vive fazendo promoção Então às vezes eu compro No mês passado Também mostrei uma bota de lá Que também tava na promoção E essa Marrom Que eu até usei Pra ir almoçar Nas minhas férias Chiquérrima E aí Essa daqui eu peguei Bem preta mesmo Aquela outra Ela tem cadarço Tem tudo tipo um coturno E essa daqui É mais basiquinha Porque eu andei fazendo Uma limpa dos meus sapatos E tirei uma preta E aí coloquei essa de volta, ó Salto bem bloco Que eu gosto Quatro, cinco dedinhos de salto, ó Essa daqui é mais básica Mas super linda Apaixonada Usando direto botas Então essa daqui foi cem reais Tava na promoção Aí comprei esse lugar americano Na Pressolândia Ele tava por apenas nove e noventa Esse daqui é mais pra usar Pra gravar de bebidas Drinks Esse daqui é fácil de limpar Mas depois me arrependi Deveria ter comprado Outro, né Pra ficar pelo menos dois Mas olha Ele é muito lindo Toda assim Lilazinha Com rosa Fofo Com lavandas Tava muito barato Às vezes tem promoção, né De lugar americano Lá na Pressolândia Aí da perfumaria Comprei esse creme corporal Firmador Q10 Mais vitamina C Mais colágeno Ele é vegano Da Rav Ele custa em torno de vinte reais Ele tem duzentos e quarenta gramas Também comprei na perfumaria Melinda Esses gés que eu simplesmente amo Da Dermachem Eu ainda tenho dois fechados Mas pra não faltar Eu não fico sem, né Então eu paguei doze e noventa cada um É o que eu uso diariamente, tá Esse daqui é o gel anti oleosidade ácido salicílico E esse daqui é o gel anti idade de vitamina C Cada um foi doze e noventa Faz tempo que eles estão deixando com promoção Então acabei pegando pra deixar mais de estoque Estão lá, ainda combinando com o look Aí comprei também esse daqui Foi na perfumaria Soneda Não lembro o preço exato Mas eu acho que ele tava quatro e noventa e nove A lixa bloco preta da Kiss New York Ela é pretinha com roxa As minhas já estavam feias e velhinhas A Avon não lembra o preço exato Mas esses dois produtos deram trinta e oito e noventa e oito Esse lip paint semi mate hidratante Que é a cor vermelho quente Ele tava na promoção acho que por vinte e sete e noventa e nove Um negócio assim E peguei esse lápis delineador retrato da linha neon O pink Já tem o outro desse Tudo sempre de estoque Mas a Avon sempre tira uma cor E depois de meses ela volta Ela volta Então pra não ficar sem né E vai que não volta Então eu acabo comprando Ele é pink É porque ele tá com a etiqueta Então com a embalagem Mas esse é o pink Mês passado eu comprei outra cor Nem lembro que cor que era Então E esse lip paint vermelho é perfeito Gente Ele é muito lindo E agora por último Comprei esse pijama Muito fofo Bem quentinho Ele tava aqui Em parte de casa Na loja Calari Modas Comprei essa estampa Olha isso gente Ele é muito fofinho Por dentro ele é fofinho Eu pensei que fosse meio duro Sabe Mas ele é bem quentinho Assim pode fazer o frio que for Isso daqui esquenta Aí eu peguei dessa estampa Que eu achei muito fofa De gato Olha Outro gato né E outra estampa azul E ele tava na promoção por cinquenta reais Eu lembro que quanto lançaram esses pijamas Tava por setenta E aí agora eu comprei por cinquenta E a calça também bem fofinha Embaixo ela é mais franzidinha Mais justinha Gente isso daqui é muito fofo Então tô louca por que fique só frio E eu detesto frio Mas ele é muito quentinho E aí pra combinar Comprei essa meia Essa daqui minha mãe que achou Na verdade Lá na Vergueira Em uma loja que ela sempre compra Algumas roupas E aí ela comprou essa meia Pra combinar Com essa daqui de listrinhas Azul Gente dez reais Aqui perto de casa Isso daqui não custa menos que vinte Vinte e cinco Então ela comprou por dez Essa daqui comprida Eu já tinha na verdade Que eu esqueci de mostrar No outro vídeo gente Acho Essa cinza também Ela parece até que é mais grossa Que essa azul ainda não usei Essa cinza também foi dez E essa mais curtinha Também foi dez Da mesma loja Tipo assim Vale super a pena né Então é isso meus amores Essas foram as comprinhas Do mês de agosto Comenta aqui embaixo Que vocês mais gostaram Que eu adoro saber como sempre É claro Não se esqueçam do meu joinha De se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Um grande beijo Tchau 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 Tchau